Dois vídeos pessoal, por causa da memória do celular E aqui tá o comando aqui ó, de farol alto como eu falei Aqui o... O... O farol né Aqui a minha luz, aqui é o farol Aqui você enregula a intensidade do painel E aqui é o seguinte Ela tem um... Aqui ó, alternador Tudo tal, ele tem meio... Ela tem meio que um computadorzinho de bordo Aí você calcula aí a pressão do turbo Né? O pai é que sabe encher aí direito, tem que ter mais costume com ela Né? É como eu falei pra vocês, é um carro bastante forte Né? A caminhonete Aqui... Aqui tá... Tá escrito aqui pra ter cuidado em curva, né? Com o escapotamento Então pra soltar o freio de mão, você vem aqui ó Aqui tem um botão, soltei o freio de mão Apagou a luzinha Agora é... Ela tem o... O pai mandou mexendo Mas o cara tem que escanear aqui ó Tirar... Essa luz do ABS ó Eu vou dar uma ré com ela ó Tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou chegar pra frente Vou mostrar pra vocês aí o barulho do motor Tá vendo aí o som do motor da... Da Ranger Powerstruck E aí... Obrigado.